Oi pessoal, eu sou Fábio Pena, diretora do longa-metragem Achados Não Procurados, que foi selecionado para a 11ª edição do Festival Internacional de Balneário Camboriú, o FIC-BC. Estamos na Mostra Catarina. Esse filme é muito especial para mim, pois trata da minha primeira direção de longa-metragem. Ele fala de coisas muito sérias. Fala a respeito de hipocrisia, repetições de padrões dentro e fora das famílias, coisas até muito comuns que acontecem na vida das pessoas. É tratado de uma forma leve, quase engraçada, mas convida a todos a uma profunda reflexão. Então, espero vocês lá para assistir esse longa catarinense na Mostra Catarina, dia 11 de dezembro, às 17 horas, no FIC-BC. Tchau. 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 Tchau.